O Ministério da Educação vai começar a atender aos governos estaduais que solicitaram adesão ao Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Grade curricular comum, mas com uma estrutura disciplinar diferente. Esta é a proposta do Ministério da Educação. Em uma coletiva de imprensa, o Ministro da Pasta anunciou que até agora 643 municípios do Brasil, alguns do Tocantins, falaram que querem ter escolas assim. A gente está com quase 650 municípios que já aderiram, já manifestaram interesse. O pedido de adesão terminou na semana passada, mas ainda tem alguns chegando por correio. Os que foram enviados dentro do prazo vão ser aceitos. Os colégios que fizerem parte do programa vão passar a ser administrados por militares da reserva. A ideia é reestruturar a parte disciplinar. O governo federal deve divulgar a lista com as escolas contempladas no próximo dia 15 de novembro. Nesta primeira fase, vão ser escolhidas 54 instituições. Mas a expectativa é que até 2023, último ano do primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro, esse número suba para 216. O deputado federal, capitão Alberto Neto, diz que a proposta é uma opção para melhorar os índices de criminalidade dentro e fora das escolas. O Amazonas mais do que aderiu. Na verdade, ele foi pioneiro desse programa. Em Nova Olinda do Norte, o micro-ônibus caiu no Rio Madeira. O veículo já foi retirado do local. Quem traz os detalhes desse acidente para a gente é o Jackson Salvaterra. O micro-ônibus que caiu no Rio Madeira na última quarta-feira foi içado pelo corpo de bombeiros na noite desta sexta-feira. Segundo informações da Defesa Civil, devido à profundidade e às dificuldades do momento, foi preciso trazer uma equipe de Manaus. O que dificultou ainda mais as buscas do micro-ônibus. As buscas pelo veículo durou o dia todo e virou pela noite. E somente às 10 horas, o micro-ônibus foi achado e içado pela Defesa Civil. Na hora do acidente, haviam apenas duas pessoas no veículo, que receberam os primeiros atendimentos pela Marinha do Brasil e foram encaminhados até o hospital do município. A mãe de Alejandro Valeico prestou depoimento no Ministério Público do Estado sobre o envolvimento, o suposto envolvimento do filho na morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Vamos ao vivo a mais informações sobre este caso com a repórter Samara Maciel. Boa noite, Mariana. Boa noite para você que acompanha o Jornal em Tempo. Olha, embora a mãe de Alejandro tenha declarado estar disposta a prestar depoimento, a colaborar com as investigações, a Defesa da Família Valeico preferiu não levá-la diretamente à delegacia para não criar confusões ou causar constrangimento à mãe de Alejandro, que não é o alvo dessa investigação. Os advogados trouxeram a mãe de Alejandro e o gerro até aqui à sede do Ministério Público do Estado, onde eles prestaram depoimento diretamente ao promotor. E vale destacar que como o delegado Paulo Martins, que é o titular do inquérito, responsável por essa investigação, não estava presente, o depoimento que foi prestado não vai poder ser usado nessas investigações pela polícia. Ou seja, os advogados foram até a delegacia também ajustar uma data, horário e um local onde a mãe de Alejandro e o gerro vão prestar um depoimento que vai ser registrado no inquérito policial do caso Alejandro. Vale destacar também, Mariana, que o relaxamento da prisão que foi solicitado, a revogação, até o momento, não foram concedidos pela Justiça. Volto com você. Obrigada, Samara, pelas informações ao vivo. A seguir, você vai conferir a primeira de uma série de reportagens especiais em homenagem aos 350 anos de Manaus. Agora são 18 horas e 29 minutos. Não sai daí não, que a gente volta já já. Ainda não, que a gente volta já.